Se você disser que eu desafino o amor Saiba que isto em mim provoca imensa dor Só privilegiados tem ouvido igual ao seu Eu possuo apenas o que Deus me deu Se você insiste em classificar Meu comportamento de anti-musical Eu mesmo mentindo devo argumentar Que isto é bossa nova, que isto é muito natural O que você não sabe nem sequer presente É que os desafinados também têm coração Fotografei você na minha roleflex Revelou-se a sua enorme ingratidão Só não poderá falar Assim do meu amor Ele é o maior que você pode encontrar, viu Você com a sua música esqueceu o principal Que no peito dos desafinados No fundo do peito bate calado No peito dos desafinados Também bate um coração Música 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 Legenda por Sônia Ruberti